A Universidade do Minho premiou os seus estudantes que conjugaram a excelência desportiva com o sucesso académico em 2022-2023. Ao todo foram distinguidos, com os prémios de mérito desportivo, 71 estudantes atletas que obtiveram resultados de excelência em 13 modalidades. O handball e o voleibol foram as modalidades com mais premiados. A cerimónia realizou-se no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, na qual os 71 estudantes premiados receberam a bolsa e os respectivos certificados que atestam a sua excelência na vertente esportiva e académica. Estes surgem de 43 cursos da Universidade do Minho, sendo que as escolas mais representadas nos eleitos deste ano foram a Escola de Engenharia, com 32, a Escola de Mocina, com 10 e a Escola de Economia e Gestão, com 9. As equipas de handball masculino e feminino e o voleibol feminino conquistaram o título de campeãs nas fases finais dos campeonatos nacionais universitários de 2023 que decorreram na cidade de Viena do Castelo. Além disso, o handball masculino foi também medalha de bronze no europeu universitário. Estas foram as modalidades que viram mais atletas eleitos para receber o prémio, com 22 e 13, respectivamente. Dos 71 estudantes distinguidos, 40 são do sexo feminino e 31 do sexo masculino. A atribuição dos prémios de mérito desportivo é uma iniciativa que já vai na sua 14ª edição. Ao todo, já foram atribuídos 1.014 prémios de mérito desportivo, num investimento global superior a 235 mil euros. Rita Fernandes, campeã nacional de orientação, agradeceu o reconhecimento, afirmando que é sempre bom ver o seu trabalho desportivo e académico ser alvo de distinção. No fundo, é um reconhecimento do esforço e dedicação, que é conciliar os estudos e a prática desportiva, que acaba por se ajudar um ao outro mutuamente. Mas é um reconhecimento desse esforço que vale a pena. Já a Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, explica em que consistem estes prémios de mérito desportivo. Sim, nós hoje entregamos prémios de mérito desportivo, que são basicamente um prémio que reconhece não só a existência desportiva, mas também o sucesso académico, ou seja, a conciliação entre aquilo que é o desporto e a academia, a parte mais curricular. E, portanto, é isso que nós hoje celebramos aqui. São 71 estudantes atletas que vão ser premiados com este prémio, que acaba por apoiar, é um valor de apoio para as propinas destes estudantes atletas. São 71 atletas de 13 modalidades diferentes que temos hoje a serem premiados e é um prazer para nós premiar estes estudantes. São estudantes que são, de facto, um exemplo, um exemplo não só de superação a nível desportivo, mas também a nível académico e uma inspiração para todos aqueles estudantes que muitas vezes se questionam, se conseguem conciliar outras coisas para além daquilo que é as unidades curriculares, as salas-aulas, e, de facto, é possível e eu acho que esta é uma amostra disso e estamos muito felizes com esta cerimónia. E aí Obrigado.